O intervalo de aplicação de toxina. Ah, calma, não precisa me apresentar, né? Eu sou a doutora Camila Scremin, especialista em harmonização facial, tá? E tô aqui com vocês hoje pra gente falar de intervalos de aplicação de toxina. E esse assunto é bem polêmico, né? Por quê? O que acontece? Por que esse assunto é bem polêmico? Por quê? Ah, uma pessoa diz lá que dura seis meses, outra diz lá que dura sete meses, outro diz que durou oito, outro diz que dura... Até ontem, a minha secretária tava me contando que viu um anúncio no Facebook, no Instagram, agora eu não tenho certeza, dizendo que uma clínica prometendo duração da toxina por nove meses. Falei, gente, quero conhecer essa clínica aí, por quê? E essa toxina que eles estão usando, por quê? Não é essa, tá? E a gente sabe que tem um intervalo entre as aplicações que devem ser respeitadas, porque existe o efeito vacina, existe a hora em que o medicamento ao ser aplicado em você, o produto toxina ao ser aplicado em você, não vai funcionar se você não respeitar esse intervalo, tá? Então, como que funciona isso? Se a gente pegar as gulas dos medicamentos, né? Seja o famoso com B, o famoso com D, o famoso com X, das toxinas que temos hoje no mercado brasileiro, a gente vai ver lá que os estudos de cada uma delas mostram que o intervalo mínimo a ser respeitado é 12 semanas. Se a gente for pensar 12 semanas, dá 84 dias, né? Eu fiz a conta pra gente saber. Então, pra mim, o intervalo mínimo de aplicação é 3 meses, 90 dias, tá? Por quê? Porque quando a toxina entra no nosso organismo, a molécula dela entra, ela faz, vamos lembrar, o que é a toxina? Ela é um medicamento extraído, né? De uma cepa de bactérias, portanto, classificada como um medicamento biológico, tá? E ela tem uma molécula de alto peso molecular, uma cadeia de baixo peso molecular, ligada por uma ponte de sulfeto, né? Liga essas duas. E por fora dela tem uma proteína protetora, pra que quando ela tá na geladeira, ela não se dissocie, ela não entre em dissociação e perca seu efeito. Aí, a hora que a gente injeta a toxina no paciente, essa proteína abre, tá? Ela abre e solta a molécula da toxina. Mas essa proteína, ela tem uma questão bem específica. Ela faz ativação do sistema imunológico. O que que é isso? Ela mostra pro nosso sistema imunológico que tem alguma coisa acontecendo. É como se tivesse assim, olha, um invasor entrou aqui, tá? E aí, a ativação do sistema imunológico, a formação de anticorpos, tá? E esses anticorpos, a gente tem que pensar como se fosse uma guerra, tá? Esses anticorpos são soldados que estão sendo recrutados pra ficar pronto pra batalha. Então, lá no front da batalha, lá de primeiros, tá? Primeirinhos lá. E aí, se esses anticorpos forem usados, a gente tem mais chances de provocar um efeito vacina, que é um assunto de outra live. E se esses anticorpos não forem usados, eles vão ser degradados. Então, vamos pensar no dia 1, dia 0, melhor. Então, eu apliquei a toxina, rolou lá a dissociação da proteína, né? Ela abriu, é como se fosse um ovo, assim, quebrando, tá? A gente tem que pensar assim. Soltou a molécula e a molécula de toxina foi lá fazer o que ela tinha que fazer. Que é impedir, né? A liberação da cetiocolina na placa motora do músculo, tá? Mas essa proteína, ela ativou o sistema imunológico. Então, ela trouxe macrófago, monócito, células de linfócito T, tá? E o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, produziu anticorpos, soldados, pra lutar contra essa proteína. Essa proteína não faz mal, não tem nada e é eliminada pelo nosso organismo. Mas o organismo já produziu esses anticorpos. Então, a gente tá lá, esses soldados estão lá prontos pra guerra, tá? Estão lá, quero lutar, quero lutar, tá? E aí, o que que acontece? Se você aplicar toxina num intervalo menor do que 90 dias, né? Esse soldado vai tá lá pronto pra combater essa molécula, essa proteína com a toxina. E não vai ter efeito, além disso, você informa pro nosso sistema imunológico que o anticorpo foi recrutado, que foi usado, tá? E dá mais chance do nosso organismo criar uma resistência à toxina, ok? Aí, se você respeita esse intervalo de 90 dias, tá? Você tem, esses anticorpos não são usados. Então, o nosso organismo entende, nossa, mas não tá sendo usado isso daqui? Vou destruir esses anticorpos, porque eu só tô gastando energia à toa. Vou mandar os soldados pra casa. Então, você tem o pico de formação de anticorpos, e daí você tem a degradação dos anticorpos, nesse período de 90 dias. Então, quando a gente não usa os anticorpos, os anticorpos não são recrutados, o organismo destrói eles porque não vê necessidade de mantê-los ali, já que eles não estão sendo usados, tá? E aí, a gente pode aplicar a toxina tranquilamente depois de 90 dias, ok? Consegui contextualizar? Mas, Camila, como assim? Se a gente aplica a toxina a cada seis meses, né? Ou, Camila, como assim? O meu não dura nada. Enfim, ai, o meu durou oito meses. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Eu aplico a toxina, tá? Entre mais ou menos quatro horas, a gente sabe que a molécula já fez a ligação e a clivagem do SNAP25, lá na placa motora da célula muscular, tá? Ela já fez a sua primeira ligação. E a gente vai começar a ver efeitos, a gente vai dizer pro nosso paciente que ele vai começar a ver efeitos entre dois, três, cinco dias, tá? Até na bula do disparate, se eu não me engano, tem lá que os efeitos podem começar com oito dias, tá? Então, é bom sempre dizer pro paciente. Aí, então, a gente fez lá a aplicação, respeitou o intervalo de quatro horas, que tem que, não pode apertar a pele e tudo mais, tá? Já fez a ligação. E aí, dali alguns dias, o paciente vai começar a sentir os primeiros efeitos. Porque não trava tudo de uma vez só. Ele vai travando aos poucos, né? Vai ocorrendo a limpeza ali daquela placa motora, daquela fenda sináptica, pra que a cetiocolina não seja mais interpretada, não saia mais da vesícula dela lá, tá? Ok. Aí, dentro de mais ou menos 15 dias, a gente tem o resultado final, tá? O resultado final, que é conforme você aplicou. Lembra que a toxina é dose e álbum dependente, tá? Então, a gente tem o resultado final. Na teoria, o correto, absolutamente correto, seria não fazer retoque, tá? Mas, ok, você chamou o paciente entre 15 e 20 dias ali pra fazer um retoque, não tem problema, contanto que esse retoque seja só retoque. Não é uma nova aplicação, tá? É um cheirinho, né, de toxina. Por quê? Porque tá tendo a formação de anticorpos. Eles não terminaram a sua formação ainda, mas já está ocorrendo a formação de anticorpos. Os anticorpos vão estar bem formados em mais ou menos 30 dias, tá? Entre 30, 45 dias. Então, está ocorrendo a formação de anticorpos. Então, se você der um pouquinho de toxina, né, pra fazer o retoque, não tem problema. Agora, se você fizer mais uma carga de aplicação, você vai fazer uma ativação maior desses anticorpos, uma produção maior desses anticorpos. Tá, ok. Então, eu chamei meu paciente lá, fiz o retoque, usei 4, 5 unidades, ótimo, tá? E aí, eu vou dizer pro meu paciente o seguinte, você vai ver o efeito maior da toxina, esse efeito paralisador mesmo, entre 30 e 45 dias. Após isso, você já vai começar a ver movimentação do seu rosto, das suas rugas de expressão, tá? Por quê? Porque o nosso organismo é uma coisa muito complexa e muito sábia também. Então, começam a surgir brotamentos dos terminais nervosos ali, brotamentos neuronais. Depois, a SNAP25 começa a surgir novamente, tá? E aí, começa a acontecer as movimentações levemente. Tá, Camila, mas então significa que o efeito da toxina passou? Não, não significa que o efeito da toxina passou. O que significa é que está acontecendo esse brotamento, essa volta da SNAP25, né? Que ela é cortada, então ela volta ali, ela floresce, vamos dizer assim, novamente, tá? Mas não é um efeito completo. Então, entre 30 e 45 dias, a gente vai ter esse efeito total da toxina e à medida que o nosso organismo vai produzindo brotos nervosos para que tenham liberação da cetiocolina, que não tenham a toxina, ele vai começando a movimentar, tá? Ah, então, quer dizer que eu tenho toxina, mas eu também tenho movimento? Sim, é isso mesmo, tá? Então, você está aqui, bem paralisado. Aí, quando vai passando o tempo, você vai decrescendo o efeito paralisador da toxina. Não é um dia você acordou lá, um belo dia, e nossa senhora, estou tudo enrugado. Não é assim, tá? E até porque onde vai haver esses brotamentos com maior intensidade é na área onde você é mais expressivo, né? Onde o paciente é mais expressivo. Então, ah, ele mexe muito a testa, vai ocorrer um brotamento ali antes. Por quê? Porque é mais vascularizado, o metabolismo mais acelerado, tá? Por tudo isso e por todos esses motivos. Ok. Então, eu vou decrescendo o meu efeito da toxina. Então, quando der 90 dias, eu vou aplicar novamente? Se você quiser aplicar novamente, pode aplicar tranquilamente. Mas, muito provavelmente, você ainda tem efeito da toxina. Por quê? Porque o nosso organismo, ele não é uma coisa igual, ele não tem uma linearidade absoluta, tá? Então, digamos que saia alguns brotamentos na testa, mas aqui na região dos olhos ainda tá ok. E aí, depende de você querer fazer essa aplicação de toxina, tá? Por quê? Porque provavelmente até seis meses, você ainda terá um resultado da toxina no seu organismo, tá? Mas, com 12 semanas, 90 dias, já há segurança de que os anticorpos não estão mais presentes, tá? Então, eu posso fazer toxina com três meses? Pode. Posso fazer com quatro? Pode. Com cinco? Pode. Seis? Não pode fazer nada menos que três, tá? E como é que o meu durou oito meses? O meu durou nove meses? A gente tem que pensar assim, ó. Porque quando a gente aplica toxina também, a gente faz uma modulação muscular. Lembra que eu expliquei já em outras lives daquela atrofia do músculo, né? Então, muitas vezes, um paciente com menos expressão facial, que dobre menos o rosto, né? Faça menos careta. Essa atrofia muscular é suficiente pra fazer uma modulação da região, né? Faz uma modulação muscular da região e vai conseguir que essa toxina dure mais tempo, tá? Então, digamos que ele tem uma massa de músculo assim, mais ou menos, tá? Tá aparecendo, né? Aí, ele... A gente aplicou toxina, a massa de músculo ficou assim. Então, a gente tem que pensar que essa massa de músculo vai mexer muito menos a testa dele, vamos supor, tá? Então, tudo isso aqui é atrofiol. Então, realmente, a duração da toxina dele vai ser maior, né? Não tenho dúvidas. Por quê? Porque o volume muscular que vai fazer o movimento é menor. Então, a toxina tem mais poder pra cuidar dessa área menor, né? Então, o mesmo princípio também vale pra quem dura menos, tá? Significa que a minha atrofia muscular não foi tão grande e que provavelmente eu sou muito expressivo e o meu metabolismo na região onde foi aplicada a toxina é mais rápido, tá? E aí, eu tenho mais vascularização, mais feixes nervosos, mais tudo e faz com que o brotamento e o surgimento das novas SNAPs 25 sejam mais rápidas, tá? Então, eu tenho aqui na minha clínica alguns protocolos, vamos dizer assim. Então, eu tenho paciente de 3 meses, eu tenho paciente de 4, eu tenho paciente de 5, eu tenho paciente de 6. Eu faço em mim a cada 5 meses porque eu gosto do efeito mais paralisado, tá? Então, ó, eu mexo, mas eu não dobro, tá vendo? Tô me olhando aqui nas câmeras. Então, você pode ter segurança ao fazer do seu paciente dentro desse período de tempo, a partir de 90 dias, ok? E as pessoas confundem absurdamente essa história da toxina, da aplicação durar mais, tá? E a gente tem que entender que na bula da toxina, na bula, tá escrito de 3 a 4 meses. Ou seja, qual toxina você pegar, qualquer uma delas, se você ler na bula, tempo de duração de 3 a 4 meses. no organismo. Então, se o teu durou 5 e você tá achando ruim, sinta-se sortudo, porque já na bula tá escrito 3 a 4 meses. E o que acontece da gente ter essa duração um pouco maior é por causa dessa miomodulação que faz essa atrofia muscular. E mais importante que isso ainda é o seguinte, ai, eu fazia toxina com fulano de tal e durava 6 meses. agora eu fiz toxina com você e durou 4 meses. Ah, você fez errado, a tua toxina é ruim. Não necessariamente, tá? Não tem, isso da duração é muito mais dose e álcool dependente do que efetivamente, ah, eu fiz com um, eu fiz com o outro, tá? E o que pode ter mudado também é a questão do metabolismo. Ah, você fez com o outro lá e você era um ser lá quando você fez. E agora você fez com essa outra pessoa e você é outro ser, outro tipo de alimentação, outros hábitos de vida, outras preocupações, enfim, tudo isso altera o seu metabolismo e a resposta do teu organismo pra surgir esses esbrotamentos, pra reaparecer o SNAP25, tá? Então, a gente não pode generalizar, nunca. A gente precisa individualizar o paciente e explicar isso pra ele, tá? Falar com propriedade, olha, na bula tá escrito que a duração é de 3 a 4 meses. Ah, é a primeira vez que um paciente veio com você, como é que você vai dizer que você vai, então, na bula tá de 3 a 4 meses, vamos fazer a aplicação contigo, vamos ver quanto tempo vai durar, tá? No seu organismo e aí a gente consegue fazer um protocolo de quantos intervalos você vai fazer. Ai, Camila, mas aí vai ficar cara pro paciente. Mas não é culpa sua, não é culpa sua. Nós temos um medicamento, toxina, ou aprovação para tratamento de rugas faciais, de expressão facial, né? Linhas glabelares, as linhas do pé de galinha, as linhas frontais, tá? Nós temos esse medicamento disponível hoje no mercado. Qual que é a duração dele? Ah, na bula diz que é de 3 a 4 meses. Qual que é o período que eu preciso respeitar? 90 dias. Então, é isso, é esse estado da arte, entendeu? Não adianta você querer mudar o estado da arte. Não existe isso. O que temos hoje é isso, tá? A gente tem a toxina dentro da... dessa verdade, e muitos estudos, muitos estudos, ontem, inclusive, eu estava lendo alguns artigos sobre isso, mostrando a segurança de você fazer a aplicação com 90 dias e falando muito sobre o efeito vacina, que eu já disse para vocês que eu vou trazer o conteúdo numa outra ocasião. Até deixa eu olhar que dia vai ser. dia 13 do 10, então, quarta-feira que vem. Então, a gente vai falar sobre o efeito vacina, mas que é raramente, raramente ocasionado por excesso de toxina ou excesso de aplicações, tá? O efeito vacina tem outras coisas que competem com ele, tá? Que competem a ele, não com ele, né? Então, a gente tem essa propriedade de ser seguro com o nosso paciente. Não, eu posso fazer daqui a três meses e tudo bem. Ah, mas eu quero ficar lisa o ano inteiro. Então, realmente, de três em três meses. Porque você tem o efeito travado de 30 a 45 dias e depois, paulatinamente, você vai perdendo esse efeito pouquinho a pouquinho. E provavelmente a musculatura que você tem mais expressão vai ser a que vai voltar primeiro, tá? Então, em mim, por exemplo, a minha musculatura que volta primeiro é a testa. A primeira musculatura que volta a mexer. A minha ruga de brava, nossa, eu posso ficar um ano sem aplicar toxina que ela não mexe, tá? Então, a gente tem tudo isso. O paciente tem que entender que existem limitações dentro do medicamento. E, mais do que isso, é que não é o profissional que está fazendo isso com ele, né? Que é uma limitação do medicamento. agora, quando você é profissional, vai lá, aplica com o seu paciente, não, isso daqui vai durar um monte porque tua pele é boa, porque não sei o quê. Você não está sendo ético, nem deixando o paciente com uma expectativa maior do que a realidade. que a ciência resolve, né? Mais do que isso, você não pode fazer. Não concorda comigo? Né? Então, gente, tenho isso em mente. o mais importante na questão do intervalo da aplicação da toxina é respeitar os 90 dias iniciais, tá? Os 90 dias da primeira aplicação. Não é 90 dias com o retoque, tá? 90 dias da primeira aplicação e, teoricamente, tentar ser tão perfeito, tão maravilhoso que você não precise dar retoque, tá? E aí, após esses 90 dias, pode fazer a toxina, tá? E tem outra coisa, e você não pode prometer duração, dura seis meses para o seu paciente, porque se durar seis meses para ele, é sorte, tá? É porque o metabolismo dele está mais devagar, é porque teve menos brotamento, porque a toxina em si, porque teve mil modulações, a toxina em si já não está tão ativa assim, tá? E tem uma outra situação que eu me lembrei agora, que eu falei para vocês, ah, então, Camila, no teu volta a testa primeiro, sim, volta a testa primeiro, tá? Eu começo a fazer ruguinhas na testa, e a ruga de brava não voltou, não, não voltou. E quando você vai aplicar, você aplica só na testa, ou se aplica na ruga de brava? Aí, a gente tem que transpor esse pensamento para isso tudo que eu falei para vocês, eu não preciso respeitar o intervalo de 90 dias para aplicar toxina, preciso, certo? Então, eu vou fazer a aplicação completa, porque se não, dali, sei lá, fiz a aplicação hoje, dali cinco meses eu fiz a aplicação novamente, deixa eu esperar mais dois meses, eu já quero fazer a ruga de brava e eu não posso, porque eu estou dentro daquele período de 90 dias que me impede, né, que eu vou ter lá o anticorpo pronto para a guerra, pronto para a batalha, e a toxina vai perder, o anticorpo vai ganhar, tá? Ele vai destruir, a molécula não vai funcionar, então, a gente precisa pensar nisso tudo, ah, mas tem paciente que daí não quer, ok, você pode, eu tenho pacientes que em quatro meses querem repetir a toxina e não querem fazer todas as pontas que a gente faz normalmente, principalmente o paciente que faz ter superior e ter inferior, ele faz ter superior e inferior uma vez, na outra vez faz ter superior, depois faz ter superior e inferior uma vez, por quê? Porque ele sente que aqui nessa região demora mais para voltar e é verdade, demora mesmo, tá? Porque a gente é menos expressivo aqui embaixo, né, a expressão fica mais concentrada nessa região, tá? Mas eu tenho que ser ética e honesta com a minha paciente, com o meu paciente e dizer para ele, olha, tudo bem, a gente pode fazer a sua aplicação só ter superior, mas nós precisamos respeitar o intervalo de 90 dias, então não adianta daqui um mês e meio você vir aqui e falar, ah, Camila, agora eu quero que você faça aquele pontinho aqui no canto da boca para não deixar minha boca triste, não dá, tá? Por quê? Porque eu vou aplicar e vou ter um anticorpo lá pronto para batalha e eu vou perder, tá? E o paciente vai perder também, né, porque a gente está fazendo uma nova ativação do sistema imunológico e com isso, né, fazendo um susto ali no sistema imunológico e pensando, nossa, eu tenho que deixar o cinticorpo aí, porque olha aí, ó, teve ataque, nem imaginei que ia ter, mas teve ataque, tá? Então, tem que pensar em tudo isso, em todas essas dinâmicas quando você pensa no intervalo da aplicação da toxina. Qual é o mais comum? É seis meses, tá? Mas quer dizer que com seis meses o paciente ainda tem efeito? Não, pronto. Normalmente, quando o paciente volta quinze, seis meses, não tem mais nada, já está enrugando tudo de novo, tá? Ah, mas então não adianta fazer se eu não tenho dinheiro? Não, vamos fazer uma linha do tempo, tá? Eu tenho dois pacientes, duas pacientes, as duas têm 30 anos, ok? E uma, não vai aplicar toxina, jamais, e a outra, tem o dinheiro para investir na aplicação uma vez ao ano, tá? Sabendo que a toxina dura de três a quatro meses. Então, essa pessoa primeira que não aplicou nunca chegou aos 40 anos com o rosto, uma ruga, com as expressões faciais marcadas, com rugas estáticas, já essa pessoa que fez a aplicação uma vez ao ano, ela ficou pelo menos um terço aí, quatro meses do ano, sem fazer tantas dobras no rosto, né? Sem ter tanta marcação no seu rosto. Então, vamos dizer aí que ela economizou um terço dessa jornada, o outro chegou lá com um monte de ruga nos 40 anos, deixa eu colocar a mão aqui na frente, o outro chegou com um monte de ruga e a outra chegou com pelo menos um terço a menos de marcas, certo? Porque ela investiu nesse cuidado, né? Dentro da possibilidade dela. Então, quando a gente fala de aplicação de toxina, a gente pode fazer essa mesma analogia, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma paciente que pode fazer em intervalo de seis em seis meses, eu tenho paciente que faz de três em três meses, tá? Depois de dez anos, as duas com trinta anos, depois de dez anos, essa paciente que fez de seis em seis meses, ela teve dobras no rosto, rugas, dispersão facial, porque a toxina não durou seis meses nela, né? Durou menos, a gente sabe que ela durou de três a quatro meses. Então, com seis meses, essa paciente já chegou aqui, voltou praticamente todas as rugas de forma mais suave, sim, de forma muito mais suave, mas já voltou todo o movimento de dispersão facial. Já essa paciente de trinta anos que faz aplicação de toxina a cada três meses, tá? Provavelmente as duas vão chegar lá no final dos dez anos, essa aqui que fez em três em três meses, praticamente não dobrou essa pele durante esses dez anos, tá? Então, ela vai chegar com uma pele mais vissosa, com menos marca, mais iluminada, porque ela não machucou essa pele durante esse tempo. Então, quando você vai explicar para o seu paciente, quando você vai transpor essa conversa para o seu paciente, você explica dessa maneira, você fala isso, ah, mas doutora, eu não quero ficar com ruga nunca, ok? Então, vamos fazer de três em três meses. Ah, doutora, mas investimento alto, ok, vamos fazer o quanto teu investimento te possibilita, mas não deixe de fazer. Ah, eu não vou fazer porque dura pouco. Tudo bem, mas e daí? No final de dez anos, quem fez mesmo durante um pouco, vai ter um resultado muito superior a você. Você tem que pensar que toxina é prevenção, né? Você está prevenindo durante um tempo ali que a toxina está funcionando no teu organismo de dobrar de dobrar essa pele. E à medida que você não dobra essa pele, você não faz marcas, não faz rugas estáticas e melhora muito mais, tá bem? Então, sempre pensar nessa analogia. Ah, mas será que de três em três meses é o ideal para mim? Como eu disse, paciente novo, a gente precisa pensar como que ele vai responder, né? Como ele vai responder para a tua aplicação. então, normalmente, na primeira sessão, a gente, se o paciente nunca fez, eu recomendo a gente fazer e é esperável, é como que vai ser, tá? E aí, a gente determina o protocolo, tá? E eu, por exemplo, com os cinco meses, que eu falei que eu faço minha aplicação a cada cinco meses, eu já estou com algumas rugas na testa. Então, eu poderia diminuir o intervalo aí para quatro meses. Se eu fizesse de quatro em quatro meses, quando eu chegar, tenho 35 hoje, quando eu chegar no 45, se incorporou, o movimento de minha testa vai estar muito mais esticada, né? Então, a gente precisa fazer essa analogia, assim, ó, sair fora da caixa, sabe? Porque quando o paciente está na tua frente e você está dizendo para ele que a bóla está escrito de três a quatro meses, ele não está feliz com isso, ninguém está, nem eu, eu também queria uma toxina que durasse muito mais, né? Mas, você explica o caráter preventivo da toxina, e aí, depois de explicar o caráter preventivo da toxina, você vai determinar o intervalo com esse seu paciente, tá? E sim, ah, eu tenho um paciente super jovem, então eu vou fazer um intervalo de seis meses porque ele não faz muitas dopes, ok, tá? Mas o intervalo não vai ser definido pela idade do paciente, que isso é importante, ele vai ser definido pela sua análise facial e por quanto esse paciente se expressa. Porque se você pegar um paciente, sei lá, com 21 anos que faz uma super expressão facial, o intervalo dele talvez seja menor, o intervalo de aplicação seja menor, para evitar que ele faça uma quebra na pele, uma ruga estática. E, se você pegar um paciente de 40 anos que não faz tantas expressões faciais, mas que já tem algumas fuguinhas, uns pezinhos de galinha, o intervalo dele talvez possa ser maior porque ele não tem força suficiente nessa musculatura para ficar dobrando e marcando a pele, tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo, que eu fiz uma anotação para ver se eu falei tudo. Ah, uma coisa que eu falei já para vocês, mas eu vou reforçar, é que a gente tem muitos estudos científicos mostrando a segurança da toxina com a aplicação de 12 semanas, tá? Muitos estudos. Além de ter a bula do medicamento amparando a gente, 12 semanas, gente, são 3 meses, tá? 3 meses, 12 semanas dá 84 dias, eu coloquei 3 meses, né? 90 dias. Então, você pode tranquilamente aplicar com esse intervalo sem correr riscos. Ai, será que eu vou prejudicar meu paciente? Ai, será que eu vou fazer efeito vacina no meu paciente? Não, você tem o amparo da bula, você tem o amparo da ciência, tá? O que não é adequado fazer é, quando você for fazer o retoque, você dá uma super dose de toxina, porque ainda não há a completa formação de anticorpos, mas já, o sistema imune já está de alerta, já está avisado. Então, quando você vem com uma super aplicação de toxina ali no retoque, o sistema imune vai produzir mais anticorpos, tá? mais e vai ficar mais ainda ativo para tentar quebrar esse inimigo quando o inimigo entrar ali, tá? Então, você pode ficar bem seguro, tá? Bem seguro, bem à vontade, pode ter certeza de que você pode fazer aplicações em intervalos menores, mas para que você consiga isso, você tem que realmente ajustar a expectativa do seu paciente, e não cair no conto do vigário nessa história de, ah, que dura não sei quantos meses, tá? Não, você vai dizer o que a ciência diz, você vai dizer o que a bula do medicamento diz, duração de 3 a 4 meses, se durou mais para você, nossa, que ótimo, paciente sortudo, tá? Ah, doutora, mas já está muito na mídia aí, já está super popularizado o intervalo de 6 em 6 meses, como é que eu vou dizer que não? Ué, você explica tudo isso que eu expliquei, ué? Né? Você vai dizer que vai travar entre 30, 45 dias, um pouquinho vai voltando, 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 né? Que existe brotamento, que existe a renovação do SNAP25, que em 6 meses provavelmente já está dobrando tudo, por isso que faz a reaplicação, mas que se a pessoa quiser fazer um intervalo menor, pode, tá? E pensando necessariamente naquele caráter preventivo da toxina, tá? Quanto mais informação, na minha opinião, né? Quanto mais informação você dá para o seu paciente, quanto mais informação você permite que esse paciente tenha, mais confiança esse paciente terá em você, de que você está fazendo certo, de que vai dar tudo certo, que ele está em boas mãos, entendeu? Então, ainda ontem eu atendi uma paciente que falou, ah, eu fiz, não sei onde lá, e eu vim fazer com você sempre que você usa as melhores marcas. Ok, e uma coisa que eu digo assim, a toxina é dose e álvo dependente. Todas as toxinas que tem o Visa funcionam, com certeza, não tenha sombra de dúvidas, mas ela é dose e álvo dependente. Então, ela depende exclusivamente de você, injetor, para você colocar a dose certa no álvo correto, tá? Então, quando a gente quer ter um conhecimento amplo e quer ter propriedade no que está fazendo, depende muito mais do profissional do que da pele do paciente, de como o paciente isso, isso e aquilo, tá? Então, para você se sentir seguro, ter certeza nas coisas que você faz, você precisa estudar e não ficar repetindo que o intervalo de aplicação é de seis meses porque você aprendeu assim e nunca se interessou pelo assunto, tá? A ciência existe para ser consumida e quem mais além dos profissionais para consumir essa ciência, tá? Então, ah, Camila, eu não vou entrar lá no PubMed para pegar um artigo científico inglês, eu não sei ler. Ok, lê a bula do produto que você está usando. Com a bula do produto, você já mata tudo isso que eu falei. Intervalo da aplicação, duração, até pontos para a aplicação que tem na bula, tá? Ah, mas eu vou seguir essa receitinha e é contigo. Eu não recomendo seguir receitinha, mas as informações técnicas do produto é tua obrigação saber, tá? Então, gente, acho que era isso o nosso conteúdo hoje, né?